Olá, meus amores! E aí, preparado para mais um dia de aula com a tia? Antes de começar a nossa aula, né, como toda sexta-feira, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais uma semana de aprendizado, de conhecimento, por mais um dia maravilhoso, pelo final da semana que está por vir. Vamos lá? Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas e vamos orar, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Papai do Céu, neste momento nós queremos te agradecer por toda esta semana, Pai, de aprendizado, de conhecimento. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós também queremos te pedir, Senhor, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos coleguinhas, as nossas tias. Abençoe, ó Deus, o final da semana que está por vir. Ser conosco, Papai do Céu, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Amém? Amém! Que coisa boa! Vamos dar início à nossa aulinha de português, tá? O nosso conteúdo de hoje é Integrando Português, a Língua Portuguesa com Matemática e iremos estar trabalhando o conteúdo lateralidade, direita e esquerda. E aí? Quem lembra da aulinha de matemática que tivemos com a lateralidade? Trabalhando a direita e a esquerda. Trabalhamos também o em cima, o embaixo, frente, trás. Quem lembra? E aí? Vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é relacionar os componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática por meio de conceitos de lateralidade. Iremos realizar as páginas 50 e 51 da Língua Portuguesa do nosso Livrinho Manual do Aluno. Aqui eu deixo aí pra vocês, ó, não sei se vocês estão vendo aí direitinho, bonitinho. A mãozinha do lado direito e a mãozinha esquerda. Estão vendo? Vamos aí ver o que é lateralidade. Tá? A lateralidade ocorre quando se verifica o domínio de um lado do corpo sobre o outro. Portanto, a esfera motora da parte esquerda ou direita tem ascendência em relação à outra. Quando o bebê, a criança é considerada ambidestra. Ambidestra, tia, por quê? Porque ela utiliza as duas mãos, tá? Tanto faz pra ela pegar com a direita ou a esquerda. Quando vamos crescendo, né? Aí é que a gente vai justamente identificar se somos destros ou canhoto. Destro é o que trabalha, utiliza a mãozinha direita. E canhoto é o que trabalha com a mãozinha esquerda. Lembra disso? Tivemos isso na aula de matemática. Vamos lá. Tia também trouxe uma imagem aí, tá vendo a nossa coleguinha aí. Tanto de frente quanto de costa, nos mostrando o lado direito e o lado esquerdo. Vamos para a nossa atividade da página 50. E a nossa atividade da página 50 já começa com algo bem bacana, bem interessante. Vocês irão desenhar. Mas desenhar o quê, tia? Olha, escuta só o que a nossa amiga Marina, Anitta e o nosso amigo Urbano diz. A nossa amiga Marina diz o seguinte. Depois que fizemos nossos desenhos, a professora nos contou o que o João encontrou. Lembra do João, da história João Pé de Feijão? Trabalhamos ela no dia 27, na segunda-feira. E também trabalhamos ela na quinta-feira, dia 29. Lembra? Pois bem, hoje a tia vai contar um segredo para vocês. O que o João encontrou? Vou contar. Vou contar sim. Olha o que o nosso amigo Urbano fala para incentivar a tia a contar. Seu professor também contará a vocês. Depois desenha o espaço a seguir. Sabe o que foi que ele encontrou? Um castelo. Um castelo. Pois bem. João, ele encontrou um castelo. Quando ele subiu ali, ó, no Pé de Feijão, que ele chegou lá em cima. Lembra que o Pé de Feijão ficou bem alto? Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí quando o João subiu nele, foi lá para cima, ele encontrou um lindo castelo. Foi um castelo bem grande. Olha que legal. E olha que ele trocou a vaca por cinco caroços de feijão. E esse homem ficou muito, muito brava. Mas aí João foi lá, a mãe dele foi lá, jogou o feijãozinho, os caroços de feijão. E aí, ó, foi nascendo a plantinha do feijão. E ela foi crescendo, crescendo. E ficou enorme. Lembra da historinha, não lembram? Que coisa boa. Vamos lá. Integrando com matemática. Eita, ficou surpreso ao descobrir que o menino do poema pegou a galinha que botava ovos de ouro à harpa mágica e desceu do pé de feijão. Veja a cena dele já em casa. E aí vai ter uma cena do João com a mamãe dele, a galinha, a harpa e os ovos. Primeira questão. Em relação à sua mãe, João está à esquerda ou à direita? E aí, prestem bastante atenção na imagem e marquem o X na resposta correta. Tá bom? Segunda questão. Você vai pintar os objetos que estão em cima da mesa, utilizando as cores amarelo e marrom. Só os objetos que estão em cima da mesa, tá bom? Terceira questão. A galinha, em relação à harpa, ela está atrás dela ou na frente? E aí, em relação à harpa, a galinha está atrás ou na frente? Marque a opção correta. Vamos lá para a página 51. Quarta questão. A harpa e a galinha estão à esquerda de João e sua mãe ou à direita de João e sua mãe? E aí? Marque o X. Quinta questão. Agora, termine de pintar o desenho como quiser. E aí, você vai dar um lindo colorido no desenho. Tá bom? Mas, antes de mais nada, deixa eu deixar aqui para vocês algo bem bacana. Mais uma vez, vocês serão o autor. Isso mesmo. Lembra que vocês foram o autor da historinha do Gato de Botas? Agora, você vai criar um novo conto. Você vai transformar o conto, o poema lindo do João e o Pé de Feijão. Vocês vão transformar, vão criar um conto lindo e maravilhoso. Com a ajuda do papai, da mamãe, dos seus responsáveis. Lembre, o autor é vocês. E vocês podem, sim, pedir ajuda a quem está com vocês nesse momento. Caprichem, tá? E não esquece. Faz a tarefinha, tira uma foto e posta lá no grupo. Que eu quero estar acompanhando vocês. Quero estar me atualizando as tarefinhas de vocês, do aprendizado de vocês. Tá? Corrigindo, tirando dúvida. O nosso momento do WhatsApp é para isso, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijão enorme, um abraço bem, bem apertado. Bom final de semana e até a próxima aula.